Máximo dia que passa, não sei o que fazer Problemas tenho alguns e tenho que resolver Facilidade na minha vida, não sei se existe Sempre com um sorriso na cara, mas por ver-se tanto triste Há três anos caniniste, com onze comecei Há catorze anos de idade, nunca vi em ninguém Seja nunca acreditei, nem vou acreditar Quando mais precisei, não quiseram apoiar Portanto, que se fode isto tudo Portanto, que se fode este mundo Fui ao chão, não desisti e levantei O falecimento de um próximo eu já presenciei Ah, eu sei que tudo há de melhorar Faz por ti os teus sonhos, não deixes escapar A vida é curtir mão, a vida é uma luta então Só tens uma solução ao qual se chama ambição A vida é uma luta e eu estou pronta para lutar Não tenho medo da disputa, enfrente o que tiver de enfrentar A vida é uma luta e eu estou pronta para lutar Não tenho medo da disputa, enfrente o que tiver de enfrentar Arrange um desvio quando o caminho está bloqueado Aceito cada novo desafio E quando sei, já está ultrapassado O importante é não desistir Se não está perfeito agora com o tempo Sei que vou progredir Defendo até ao fim o teu ideal Não te esqueças das raízes e do teu pessoal Eu não esqueço o meu Se um dia chegar longe É graças a quem não me esqueceu E sempre me apoiou Com críticas construtivas o meu reto melhorou Então estamos juntos nesta caminhada E espero que me corrijam quando eu estiver errada Quanto mais me dedico a isto mais me sinto realizada Quanto mais produzo mais me sinto abençoada Mais me sinto abençoada E há-te nesta caminhada A vida é uma luta e eu estou pronta para lutar São etapas da vida em que tu vais querer mudar Querer mais e mais lutar e conquistar Falhaste a mim e falhaste a toda a gente Acho que já esqueci, apaguei tudo da mente Eu olho à minha volta e penso mais um bocado Penso o que devia ter feito, mas falhei, estava alterado Fiquei desorientado, não devia ter falhado O sangue derramado tinha o seu significado Olhei, fiquei parado, queria voltar atrás Fazer tudo de novo, eu sei que era capaz Pensei cá para mim, se isto era só por acaso Um olhar triste, só tinha falta de um abraço Coragem, força e muita dedicação Tudo o que sonhei, esse tudo foi em vão Um aperto no coração, uma ambição de vencer Crescer, dar frutos e depois morrer Desaparecer, para nunca mais voltar Eu acho que estava errado quando pensei Que tudo ia mudar Esqueci-me de desabafar, que o azar não estava a contar Tranquei a porta, mas ele veio-me apanhar A vida é uma luta e eu estou pronta para lutar Não tenho medo da disputa, enfrento o que tiver de enfrentar